Uma moeda. Meus filhos são muquiranas. Sabem que não desperdiçamos nada. Limpem o prato. Peguem todas as moedas que virem. Muito bem, mocinho. Eu sou Jordan Page, a mais muquirana das donas de casa. Tenho três filhos com menos de três anos, então a nossa decoração precisa ser bonita, mas também descartável. Tudo o que está vendo foi comprado ou num bazar, ou num brechó, ou foi criação nossa. Neste cômodo, quisemos mostrar a guitarra de um modo original, então olhamos na internet e molduras como esta custavam 500 ou 600 dólares e achamos muito caro, então fomos ao mercado. Compramos molduras por 59 centavos cada e fomos a um bazar e encontramos um livro antigo com partituras. Arrancamos as páginas, colocamos na parede e pronto. Está aqui? Tudo bem. Pode sentar aqui. Uma família de cinco pessoas pode gastar até 3 mil dólares por mês com necessidades domésticas. E aí, crianças, que tal um café da manhã? Mas Jordan, que tem 27 anos e mora em Utah, gasta menos da metade. Nós dissolvemos bastante o suco, uma parte de suco para cinco partes de água. Meus filhos adoram suco, mas eu fico louca porque é tão caro. Por exemplo, essa garrafa de suco aqui custa mais de 2 dólares, eu acho. E aprendemos a fazer render. Assim ele dura quatro vezes mais do que duraria, sabe? Ela dilui até ficar com 90% de água. Prontinho. Ei, Hutch, isso é água ou é suco? Suco. Suco, isso mesmo. Está gostoso? Gostoso. Que tipo de suco é? Suco de maçã. Suco de maçã. Filha, gostou do suco? Hã? Ela colocou tanta água naquele suco que eu... Eu... Eu acho que só pode estar uma droga. As crianças não sabem a diferença. Isso que é melhor. Pobrezinhos. Eles nem sabem o gosto do suco de verdade. É que a mãe deles é muito pão dura. Quem quer waffles? Não queremos desperdiçar nada. E o segredo é que racionamos. Eu vou te dar cereais, tá? Vou te dar 14. Você me diz quando parar. Um, dois, três, quatro, para. E coma todos, ou da próxima vez só vai ganhar 12. Numa escala de um a dez de Mokiranice, eu... Provavelmente daria ela 11 ou 12. Querida, você quer seus dois pedaços de waffles? Quero! Waffles são ótimos porque vêm divididos como uma grade. Para o Hutch, são três. Ele ganha três pedaços de waffles. É o quanto ele consegue comer. Isso é o meu leite. E adoramos porque é de graça. Quando eles são bebês e não mamam muito, eu congelo o máximo do meu leite possível. Assim, quando termina, eu ainda tenho alguns meses de leite pra durar ainda mais. As pessoas muitas vezes acham meus métodos um pouco radicais. Eu quero bacon! Uma iguaria. O bacon é pro Natal. Acham que eu sou meio louca. Mas eu não me importo. Porque dá certo. De quanto papel higiênico o Hutch precisa? Um dos lugares onde Jordan mais economiza é no banheiro. Ela reduziu o consumo familiar de papel higiênico de 300 rolos por ano para apenas 40. Para fazer o seu dinheiro render, conte tudo. Três. Três? Você quer três? Tá, vamos rasgar um. Três. De quanto você acha que o papai precisa? Um, quatro. Jordan me dá bronca por usar papel higiênico demais. Tá, vamos tentar. É um assunto delicado. Mas ela quer, pelo menos, tentar fazer o rolo durar mais. Três. Quatro. Muito bem. Agora coloque no lugar do papai. Quando eu conheci a Jordan, ela sempre dava um jeito de conseguir uma pechincha. Pouco depois que casamos, surgiu a chance de construirmos a casa que seria o nosso lar pra sempre. Mas a economia mudou. Muito rápido. E, de repente, não conseguimos o empréstimo pra casa, mas ela já estava construída. Perder a casa, na minha opinião, foi o que desencadeou sua extrema muquiranice. Hoje, a família Page se recuperou financeiramente. E com seus métodos radicais para economizar, compraram uma casa de um milhão de dólares. Mas o que Jordan gastou está longe disso. Os primeiros donos a compraram por mais de um milhão. E nós a conseguimos por 450 mil. E depois vendemos o apartamento do porão aos meus pais, pela metade. No final, pagamos 225 mil. Por essa casa grande e enorme que amamos tanto. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL